Música Olá, eu sou William Gagliardi e vou apresentar para vocês o banho da raça Papillon. Confira agora o corte de unha. Tem uma parte rosada, que seria o nervo e o fluxo sanguíneo. E você irá cortar apenas essa parte branca. Como você vê, não sangra e não provoca dor no animal. Você irá repetir isso em todas as unhas, observando sempre a marcação. Caso o seu cão tenha a unha escura, você deve observar e ficar atento. E caso ocorra o sangramento, o ideal é ter um estanca-sangue ou um hemostático para estancar o sangramento. Com a limpeza da orelha, você deve utilizar uma toalhinha umedecida específica para animais. Com a toalha umedecida, você irá limpar somente a parte externa da orelha, limpando as dobrinhas, até onde você consegue visualizar. Você não deve utilizar cotonetes ou outros objetos pontiagudos para fazer a limpeza da orelha. Dessa forma, você irá manter a orelha sempre limpa, evitando assim otites e outros problemas no pavilhão auricular. Após o corte de unha, a limpeza das orelhas, nós faremos a proteção das orelhas do Julio. O importante é utilizar um algodão hidrófono que repele a água. Com isso, você evitará que seu animal tenha otite. Dessa forma, a orelha estará protegida. Você irá utilizar uma água em temperatura morna. E você deve molhar o animal sempre no sentido do pelo. Espalhando a água primeiro no corpo. Quando for molhar a cabeça, dobre a orelha desta forma para que não entre água na orelha do animal. Além do algodão, dobrando a orelha, você terá uma segunda proteção. Com o cão molhado, nós iremos realizar o banho com o shampoo neutralizador de odores, diluído uma parte de produto e quatro partes de água. Vamos aplicar o shampoo desta forma. Acompanhe. E massagear a pelagem neste sentido. Com isso, eu não vou embaraçar o pelo e terei um caimento melhor também na hora da secar. Nunca em um papião eu devo dar o banho desta forma, pois eu vou embaraçar e quebrar a sua pelagem. Sempre massageando para realizar a limpeza neste sentido. Após o neutralizador de odores, vou usar o shampoo neutro da mesma forma, massageando o pelo sempre no sentido de crescimento. Bom, agora realizarei o enxágue do shampoo neutro. Lembrando que sempre enxaguar bem, tirar todo o excesso do produto. E logo na sequência eu vou utilizar o condicionador. Vou colocar uma pequena quantidade de condicionador na minha mão, desta forma. espalho o condicionador e vou aplicar novamente no sentido do pelo, massageando. Da mesma forma que foi feita com o shampoo. A orelha deve ser também condicionada, mas sempre passando o condicionador na ponta. Este condicionamento é o suficiente para toda a orelha. Com o cão já condicionado e massageando a pelagem no sentido do crescimento, eu já posso realizar o meu enxágue. Agora daremos início à escovação dos dentes. Caso o seu animal não esteja acostumado, massagear a boca dele com o seu dedo e pasta, para que ele se acostume com o movimento. Após a utilização da escova de dente, irá garantir a limpeza e a saúde bucal do seu animal. Agora para a secagem, vou utilizar uma toalha higienizada. Envolva o animal e você irá acompanhar os processos de secagem agora comigo. Vamos lá! Na hora da secagem, você deve utilizar a toalha desta forma, apertando ela contra o pelo. Você não deve secar o papião desta forma, pois você irá embaraçar a pelagem ou até mesmo quebrar o fio. Aperte a toalha contra o pelo, tirando todo o excesso. Na sequência, você irá usar uma escova de pino e secador em temperatura média, nunca quente. Você deve proceder a secagem sempre desta forma, mantendo o sentido de crescimento do fio. Segurar a orelha na sua mão e escovar neste sentido, suavemente, para não provocar a quebra dos fios. Para a secagem da cauda, você deve fazer desta forma, puxando da raiz para as pontas. Bom, após a secagem, eu vou utilizar um Body Splash, ou seja, o perfume. E na sequência, usar o Revolution, que é um antiparasita indicado para o controle de bugas e carrapatos. Esta aplicação deve ser feita mensalmente. Você irá abrir o produto. E aplicar o produto na nuca do animal. Desta forma, o seu animal está protegido contra bugas e carrapatos. Este foi o banho de um cão da raça Papillon. Vou apresentar alguns itens utilizados no nosso bando. Primeiramente, um cortador de unha. Na sequência, uma toalha umedecida para a limpeza das orelhas. Um algodão para proteção. O shampoo neutralizador de odores. Um shampoo neutro. E um condicionador. Lembrando da diluição de uma parte de shampoo para quatro de água. Posso fazer a diluição nesta almotolia. Logo na sequência, após o banho, eu vou realizar a escovação dos dentes com a pasta Dental Guard. Lembrando sempre de utilizar uma toalha higienizada ou específica para o seu animal. Já na secagem, no nosso caso, nós utilizamos um secador profissional. Na sua casa, você pode utilizar um secador convencional. Lembrando de manter a temperatura morna. Nunca quente. A utilização de escova de pino ou rasqueadeira. Lembrando, se for usar a rasqueadeira, com a mão suave, para não machucar o animal. Para finalizar, um Bora Splash de sua preferência. A utilização do Revolution, que protege o seu animal contra pulgas e carrapatos por um mês. Muito obrigado. Sou William Galeardi, gerente de estética animal do Centro Sinófilo Salatino. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti